Olá, meninas! Mais uma vez vou falar sobre cabelos, coisas que as mulheres gostam, né? Então, gente, já falei sobre trança embutida, falei sobre cópia, agora vou falar sobre uma trança que você começa embutida e ela pode se transferir para o lado que você quiser, então agora vai terminar aqui na frente. Vamos lá? Bora! O assunto é agora começar essa trança. Vamos dividir o cabelo em três partes aqui, bem na sua frente, na sua testa, na direção do seu nariz, para que a sua trança não fique top. Divida o cabelo em três e comece a fazer a sua trança. Essa trança vai ficar quase igual àquela que eu fiz embutida, só a diferença é que essa daqui não vai terminar para trás, eu quero que essa trança aqui termine para a frente, para a nossa frente. Então, é aquele mesmo processo, gente, começa, pega o cabelo aqui do lado, coloca para baixo, joga esse para lá, esse dedo está ali, os dois dedinhos que estão virados para a minha direita, pega uma função de cabeça na direção da orelha, joga aqui no meio desses dois dedinhos, joga aqui no meio desses dois dedinhos, prendo e agora pega a poção de cabelo que está por baixo, joga essa poção que eu peguei com os dois dedinhos para baixo e vira esse dedo com os dois dedinhos para a esquerda. Agora, venho aqui em direção da orelha, pega uma poção de cabelo, joga o dedo desses dois dedinhos, seguro e pega essa parte que está para baixo e joga esses dois dedinhos para baixo e vira para cá o dedinho, já está virado para a direita, quando esses dois dedinhos estiverem virados para a direita ou para a esquerda, ele está pedindo poção de cabelo, então vamos pegar poção de cabelo. Já peguei essas poções de cabelo, agora vou jogar ele para baixo e trançar com uma trança normal, ele está virado para cá, como ele está virado para cá, vou pegar, arrumar o cabelo e pegar outra poção de cabelo aqui e jogar nesse dedinho. Só que agora, não quero que essa trança termine embutida para trás, quero que essa trança termine embutida para a minha esquerda, pode ser para o direito. Então, o que eu vou fazer? Vou continuar a trança com o mesmo processo dos dois dedinhos, mas já vou girando o cabelo para a minha esquerda para que ela fique se acomodando para a esquerda, já estou girando, o cabelo já está girando para a esquerda com a trança. Com o mesmo processo, vou pegar o cabelo na direita e vou jogar nesses dois dedinhos e a trança já está na esquerda, é o que eu queria fazer. Queria não, quero que minha trança fique virada para a minha esquerda. Ela veio embutida e agora ela está virando para a minha esquerda. E vai girando para a minha frente. Já finalizei, vocês podem amarrar com elástico ou então com qualquer uma xuxinha, se da sua preferência. Estou amarrando na cor do cabelo, para não ficar aparecendo. Agora, se você quiser, você pode decorar seu cabelo. O meu não vou decorar, posso decorar. Vou jogar o meu não mais frisinho, que já estão aqui. Posso jogar aqui. Posso jogar aqui. Gente, isso aqui é opcional. Cada um faça sua trança no seu roxo. E depois, decora também do seu jeito. Sempre morou aqui, meus lacinhos, mas é assim. E você sai colocando essas frisinhas do seu jeito. Se você quer que termine ela lisa, ela pode ficar uma trança lisa. A minha, por exemplo, deixei assim. Espero que vocês tenham gostado. Façam um joinha e se inscrevam. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.